olá seja todo mundo bem vindo eu sou josé alberto e esse é o meu canal trabalho com agricultura enrigada e também com animais esse canal para levar para vocês um pouco da minha experiência na área de tudo que eu trabalho e postar um pouco vídeos e vários temas que facilita meu dia a dia espero que vocês gostem curta e compartilhe sejam todos bem vindos ao nosso canal se inscreva e esse é o canal da roca